Baby Bus Segurança contra incêndio Alô? Aqui é do Corpo de Bombeiros. Você pode ligar... Kiki, há uma inundação na cidade. Os moradores estão presos na enchente. Momo, vou partir para o resgate. Você pode esperar em terra caso seja necessária alguma ajuda. Vamos preparar um bote de resgate de emergência primeiro. O bote de resgate está pronto. Vamos lá! Com o bote de resgate, encontre os moradores presos. Deslize para desviar desses obstáculos. Socorro! Alguém está na água. Ajude-os a sair da água rapidamente. Socorro! Socorro! Alguém no teto do carro pediu ajuda. Vá para lá rapidamente. Coloque os moradores presos no bote de resgate. Coloque o colete e salva vidas. Segurança em primeiro lugar. Estes são os suprimentos de socorro. Tire-os da água rapidamente. Tire-os da água rapidamente. A inundação começa a subir. Vamos reforçar a margem do rio. Encha o saco de areia para fazer um saco de areia. Empilhe os sacos de areia para impedir que a inundação chegue à margem. O reforço das margens do rio foi concluído. A inundação não alagará mais as margens do rio. Kiki, todos os moradores presos na enchente foram resgatados e a enchente diminuiu. A tarefa de resgate foi concluída. Kiki, todos os moradores presos na enchente foi concluída. Kiki, todos os moradores presos na enchente são A lesão já ou saya sizei! Obrigado.